Véi, hoje a gente vai jogar as melhores versões brasileiras do DORS Onde eu tô? Colocar aqui a câmera de volta, beleza O que que eu fiz, cara? Mas, cara, eu só vou jogar essas versões brasileiras do DORS Se eu conseguir passar isso aqui Ó, eu tô vindo aqui Ah! Eu errei! Não, como é que eu tive a capacidade de errar, cara? Tá, aí, acertei Aí, véi, eu tô aqui no DORS feito pelo iBugol E, cara, esse aqui é o primeiro DORS brasileiro que eu vou jogar hoje E, sim, é literalmente a primeira vez que eu tô jogando ele, sabe? Cara, eu não tô zoando É a primeira vez que eu tô jogando esse DORS E, cara, pelo que eu sei, ele é um DORS Só que ele é mais fofo, sabe? Tá, eu tô na porta 1, beleza Aê, véi Ué, mais uma chave? Caraca! O nome desse cara é Sikbravo E, cara, ele virou um fantasma Que isso? Véi, será que as entidades desse DORS é diferente? Ué, que isso? Ah, tem que passar Ah, não Eu vou passar por cima Será que dá? Ah, não dá, véi Cara, se desse certo Ia ser muito engraçado Engraçado Tá, aparentemente Eu vou ter que descer aqui embaixo É... Duas portas Tá, eu espero que não seja uma falsa e uma verdadeira Tá Ô, véi Eu quase tomei um susto aqui Achando que era a porta falsa Ô, doido Que isso, cara? Tá, e essa aqui? Véi Eu não tô vendo nada Meu Deus, cara Tá, por favor Eu espero que nesse DORS Não tenha o Psyll, sabe? Por favor, cara E, véi Como é que eu vou passar? Aí, véi Passamos Ô, tem o Psyll Não, cara Véi Perdi Não, simplesmente perdi Ah Tem porta duplicada Ah, cara Que isso? Tá, esse aqui é falso Eu acho, né? Não tenho certeza E esse aqui? Também é falso É o quê? Cara Como é que eu vou saber qual que é o verdadeiro e qual é o falso? Tá Se preparem pro susto Ué, não veio Ai Que isso? E, véi A porta ficou desse jeito Caraca Tá Eu tô vindo aqui na outra Olha, pelo menos O jumpscare Ele foi mais Tranquilo Sabe? Não é um jumpscare Que pula da cadeira Não, cara É um jumpscare Ok Ué, que que é isso? Cara Nós temos aqui Três alavancas Ah Eu tenho que desligar A luz Nossa Doido Eu vou ter que descobrir Aí Descobri Eu tinha que descobrir Qual que era A ordem certa Nossa Precisa de chave Que isso? Véi Eu pensei que era um jumpscare Doido Que isso? Tá, véi Eu tô vindo aqui Porta 5 Cara Ih, doido Isso aqui é vitamina Tá Tomei Nossa Doido Super velocidade Ah Precisa de chave O quê? Ah É o armário Aí, véi Eu tô usando aqui Beleza Ih, cara Piscou Doido Eu espero que não Ai Ah, véi E doido Essa versão Tem dois psils Eu acho, né Não sei Mas Provavelmente é Ah, cara Que isso? Ó Chema lockpick Véi Eu vou vasculhar Isso aqui inteiro Porque eu preciso De uma lanterna Imediatamente Sabe? Não é pra hoje Não é pra ontem Não, cara É pra agora Doido O que que é isso? Cara Ó Eu vou clicar Lá no fundo E eu vou passar Isso aqui No automático Sabe? Meu Deus Cara Véi Eu não tô vendo Nada Meu Deus Cara Tá Ainda bem Que não tem chave Nossa Ainda bem Cara Ai Meu Deus Ué O que que é isso? Doido Caiu a maçaneta Isso quer dizer Que essa porta Muito provavelmente É falsa Ih Doido Jumpscare Ah Bom Que isso? Ai Sai fora Eu tô aqui no armário Cara Não sou bobo Ó Véi Ele vai passar Ele vai passar Eita Tá Cadê? Ué Cadê a continuação? Ah tá É aqui Ai Doido Eu não tô vendo Nada Meu Deus Cara Por favor Véi Não tenha Jumpscare Ô véi Por favor Não venha O psiu Cara Não sério Por favor Vai Doido Abre Aí Passei Tá Nada do psiu Véi Eu tenho que descobrir Aonde tá A lanterna Do door Sabe? Imediatamente Cara Tá Não Doido Não Cara Véi De novo Eu vou ficar Sem luz Durante Três salas Cara É o ambush O que isso? O que isso? Véi Eu não vou sair Do armário Não cara Sai fora Tá achando Que eu sou bobo? Não vou Não vou Cara Pode me obrigar Pode fazer O que você quiser Mas cara Eu não vou Sair daqui Não Eu vou esperar Ele sair Aqui Ó Ele passou Uma vez Ele vai Voltar E agora Eu saio E volto Véi Ó Parou Não parou Que isso? Que isso? Que isso? Véi Doido Eu vou perder Sabe? Eu tenho certeza Não Eu tô com medo De aparecer O psil Sei lá Cara Qualquer entidade E detalhe Eu tô jogando Eu tô jogando Sem som Eu tô sem fone Então assim As chances De dar ruim Não são baixas Sabe? Eu não tô vendo Nada Ah Chave Lockpick Tá Eu tô usando Aqui a Lockpick Véi Lockpick Foi feito Pra usar Então Eu não vou guardar Não Cara Eu tô usando Aqui a Lockpick De novo Cara Tô nem aí Cara Eu tô com Lockpick Infinita Nossa Doido Ah Véi Acabou Cara Tá Véi Eu tô descendo Aqui E essa fase Pra mim É uma das mais Difíceis Que tem Porque Cara É muito Difícil Ó Tem continuação Eita Ué Cara Cadê? Ué Doido Como é que abre Isso aqui? Eu esqueci Sabe? Eu acabei de passar Uma fase Assim Eu já esqueci Aê Véi Eu tô passando Aqui Beleza Não Eu não tô vendo Nada Ah Ué Não vai passar Não Já passou Cara Que isso Tá Ele vai voltar Eu não vi Se é o Rush Eu não vi Sabe Lockpick Aí Véi Nossa Finalmente Cara Ah De novo Não Cara Véi Eu tô chorando Ó Véi Eita Nossa Doido Será que Essa entidade Realmente Existe Tá Véi Eu tô aqui Beleza E cara Eita Tá Esse aqui é o Rush O Ambush E esse aqui é quem? É o Silence Tá Não sei se é Nossa Véi Demorou tanto Que eu pensei Que ia tomar Jumpscare Sabe? Ó Aqui nós temos Ambush E véi Piscou Tá Não piscou Ué Que isso Ah Véi Que top Cara Gostei Disso aí Sério Nossa Agora sim Cara Doido Consegui aqui Essa chave Do doors Não Chave não Né A lanterna E cara Essa lanterna Vai me ajudar Demais Doido Que isso Ó Esse aqui é o Tá Eu esqueci o nome Original dele Uh Doido Que isso É parte dos olhos Pera Será que é Agora Tá Não sei Ah Quer saber Eu vou usar Lockpick Não Só falta Eu usar Lockpick Eu tomar Jumpscare Sabe Ah Bom Quer saber Tá Eu não ia me esconder Eu ia tentar A sorte Mas É melhor não Né Cara Ó Véi Passou Beleza E véi Vai vendo Ai Que isso Que Tem que clicar Nele Ô Diferente Né Cara Eita Fase Nova Nossa Que top É na verdade Eu não acho Que é novo Sabe Eu tenho certeza Que eu já vi Isso aí antes Só que Eu não prestei Atenção Sabe Ai Que isso Cara Que susto Eu não precisava Tá Ele tá Vindo Doido Eu não sei Se ele tá Vindo Provavelmente Sim Então é melhor Passar isso Aqui Cara Ué Cadê Ele tá Vindo Ou não tá Véi Eu não sei Eu não faço A menor Ideia Sabe Só sei Que eu tô Passando isso Aqui Sem parar Cara Véi Ele tá Vindo Nossa Tá Passei Ô cara Doido Tá Eu passei Né Eu espero Que sim Doido Ele tá Chegando Perto Demais Véi Tá Ele passou Aê Nossa Finalmente Cheg